A mocidade e a emoção E eu fiz a lorul O lorul O tempo que adora do universo E os olhos, seus olhos, seus olhos E os olhos, seu Deus, seu Deus, seu Deus, seu Deus Oh, Deus, seu Deus A do meu pai maior A do meu pai maior Canto da destruição Vai ler O tambor vai ecoar É preciso acreditar Na grandeza Na grandeza de uma E a ô, pela menina E a ô, a referência E pega o traço de remancha Nas águas purificadas Oh, Goiá Deus a do amor A mãe, o chupento, o salve Mais a força de oia Na grandeza de oia Oh, não, Goiá A coragem é melhorar Deus a do amor A mãe, o chupento, o chupento, o salve Mais a força de oia Na pureza de oia Oh, lobo amanhã A coragem é melhorar O salveu é melhorar Eu, mulher Quero ouvir Eu, mulher Eita Pega no poder da criação Nas águas do solo Da chama sangrada Sobrando os segredos da renovação Com a peça de ouro Clariou, clariou Que sua pediçaria Soa eu A minha escola vai cantar Clariou, clariou A minha escola vai cantar Clariou, clariou A minha escola vai cantar Clariou, clariou E o meu filho É o meu filho Cida bem ela E... Cida bem ela Pega no poder da criação A mocidade E a emoção Da minha vida Iaba cantou O chão estraveceu O povo arrepiou A lágrima A lágrima Pega no poder Pega no poder da criação Pega no poder da criação A mocidade A mocidade E a emoção Da minha vida Ô, Louru Ô, Louru Supremo criador do universo Se os olhos sofrem Eu te agradeço Vamos lá Ó, meu senhor É o meu pai maior É o meu pai maior Canto na destruição Daí Outra bomba e do ar É preciso adivinar A grandeza de um patamar E a ô Pega no poder da criação E a ô Pega no poder da criação E a ô Pega no poder da criação Pega no poder da criação Pega no poder da criação Ô, Louru Pega no poder da criação 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 Vem dando o poder da criação As águas do solo, da chama sagrada Sobrando os segredos da renovação Do a mesa de ouro, plariô, plariô E do ao pé que salia, não há refugia Santuário que nas cinzas ressurgiu Natura de harmonia, então sou eu E lá vem elas, guerreiras Poderosas e em paz Carregada de agê, nossa morada Que nasceu E a vacandão, o chão estremeceu O corpo arrepiou, a lágrima correu O amor e rainha, ofereço da alegria Amor cidade, emoção da minha vida E a vacandão, o chão estremeceu O corpo arrepiou, a lágrima correu O amor e rainha, ofereço da alegria Amor cidade, emoção da minha vida Ô lorú, ô lorú, supremo criador do universo Seus olhos, seus olhos soltem com o meu dedo Seus olhos soltem com o meu dedo Ô meu senhor, abo meu pai maior Tanto calça e solução Quer dizer o nosso memssa, o comunhão da minha vida E a vacandão, o chão estremeceu O chão estremeceu Na pureza de euar, o novo amanhã, a coragem é melhorar Deusa do amor, o amanhã o chum, o vento sobe e traz a força de euar Na pureza de euar, o novo amanhã, a coragem é melhorar Ouça até bem de nada, é mulher Feita no poder da criação, nas águas do solo, na chama sagrada Sobrando segredos da renovação, com a mesa de ouro, flariô, flariô E tua feteçaria, tua e eu, no dia, no ar, o fim da criação, já surgiu Na pureza de eu, no dia, então, sou de uma vela, emas, emas Tereiras, poderosas, e a mais, carregada de agência, nossa brada E agora tá na vida o trabalho, e vai surgir assim E a bacana, o chão estremeceu, o povo arrebiou, a lágrima correu A boa e rainha, que ofereço na pernita, amor, cidade e emoção A minha vida é o meu, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia, no dia E a bacana, o chão estremeceu, o povo arrebiou, a lágrima correu A boa e rainha, que ofereço na pernita, amor, cidade e emoção E a bacana, o Brasil, a minha vida é o meu, no lorú O lorú, seu tempo, fim é a dor no universo E os olhos sofrem de eu, no perché Eu disse ao meu senhor, meu senhor Oh, meu senhor, tá do meu pai maior Eu ceux que eu apoiou, tanto caso eh duvizão O talor vai recuar, é batalipar, na pernita de um mantar E a ouro é uma menina E a ouro é uma esperança E pegue o sucesso de rebanja E a nossa política Oh, goiá, Deusa do amor Amai, Oxum, Deusa, 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 Deusa Oh, goiá, Deusa, 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 Deusa E a ouro é uma esperança E o abenço de ouro é uma esperança É, alemão, diga aí. A senhora da Maria Bethânia é meu. Vamos ver. A senhora da Maria Bethânia é meu. 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 E lá vem elas. E lá vem elas. A senhora da Maria Bethânia é meu. 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 Música E pegue os testes de rebancha, na sala política Oh, goiá, Deusa do amor Aparocho, Deus do sangue Mas a força de oriá Na pureza de oriá O docompanhão A coragem é melhorar O daqueles que será Deusa do amor Aparocho, Deus do sangue Mas a força de oriá Na pureza de oriá O docompanhão A coragem é melhorar O sabedoria de oriá É mulher É mulher Eita Eita O poder da criação Aparocho do solo E a chama sagrada Soltando os segredos da renovação Com a bênção de ouro Um paraíou, paraíou E com o homem do sarião Doareu, um dião O prontuário que nasci Os ágeis surgiu Na pureza de oriá Então só E também elas E também elas Guerreiras Poderosas e avais Carregada de agê E elas E não as eras E é uma cantão O seu ICBC O corpo adembeou O catálico morreu A banharia Conferência da avenida A boa cidade E 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 a boa cidade Seus olhos só me conhecem aberto Amém, Senhor, meu baralhão Tá por meu baralhão Tanto na vez que o céu Aí, o favor vai entrar É preciso, é preciso, é preciso E a outra medida E a outra é pra lançar Entrega o pecado de refraixão É só mais purifica Oどiá, Deusa do amor O pão e o chum Perdoçando a força de oiá Tá por esse o de euar O doiá, a coragem é me tomar O saco e o de euar Deusa do amor O pão e o chum Perdoçando a força de oiá Tá por esse o de euar O doiá, a coragem é me tomar O sabedoria de nanas é mulher Eita no poder de criação A chapa do solo e a chama sagrada Nobrando os segredos da revolução Com a bênção de oro, o outro aliou, o outro aliou E tudo até que salia, o arreu, o tira São o ar e o vida cinza, Jesus, o santo é minha união Eita no poder, ele é milha,扭ida Poderosa, Dilauta Garregada de exceiro, nossa mulher E aquela criação Quando venda ao solo, o outro aliou A misericórdia e senhora A denunciação colored A mocidade e emoção E eu vou cantar O chão e seu desejo O povo arrepiou O malar que vai morrer O malar que vai ver A mocidade e emoção E a vida é lourou Colourou O grego que é rodo de vento Meus olhos Meus olhos só me encontram Eu senti o vento Oh, meu Deus A dor, meu patrão A dor, meu patrão Tanto que a destruição Aê, o tambor vai ecoar É preciso acreditar Na grandeza de roubada E a ô, ela é a menina E a ô, ela é a velha raça Me traga no espaço de rebaixar É só que a política Vota a olhar Peleza do amor Não vai o chão Eu não sabe dar a força A dor, meu patrão Não vai o chão Eu não sabe dar a força A dor, meu patrão Não vai o chão Eu não sabe dar a força Nas a criação Nas águas do solo Da chama sagrada Soprando segredos Na renovação Com a berço de ouro Variou, variou Vindo a beijaria Doa, meu putinho Doa, meu putinho Eu não sabe dar a força Doa, meu putinho Eu não sabe dar a força 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 É só que a bola Eu não sabe dar a força É a destruição Vaiê, outra louva é igual É brilhante com a grandeza A grandeza de homens Que livra-lhe a ônibus E 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 a ônibus Nas águas do solo, da chama sagrada, soprando segredos na renovação Com a bênção de um, cariô, cariô, vindo a perdiçaria No ar eu, no dia, santuário que descia, no ar eu, sou tio Na duração e na bonia, então sou eu, não sou eu Vá bem elas, guerreiras, poderosas e amais Carregada de axé, nossa morada, que nascerá E abacatou, o céu e se venceu, o copo arrepiou, a lágrima morreu Mamãe rainha, eu mereço na avenida, a mocidade, emoção da minha vida E abacatou, o céu e se venceu, o copo arrepiou, a lágrima morreu Mamãe rainha, eu mereço na avenida, a mocidade, emoção da minha vida Olorú, olorú, supremo que adorou o universo Teus olhos, homens, 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 homens Oh, meu Senhor, meu Pai maior A do teu Pai maior Tanto cabelo no céu Mãe rainha, o prazo vai rolar E a loucura, o céu e se venceu, a grandeza de voltar Acaba, que ligo aí a roubo Minha ropa, minha avenida Minha ropa, minha a senhora E traga, se tivesse que levantar Parola, pulizista Boa, doia, meu chão, doia Mamãe, o seu tempo sabe a minha voz A força de olhão, na bolha do dia lá O novo amanhã, a coragem vem de obrar O saber de nanã, é o sal do amor A manhã o chup, vento sobe e traz a força de olhão E na bolha do dia lá, o novo amanhã A coragem vem de obrar, o saber de nanã É mulher, é mulher Eu disse, é então, é que dá o poder A força de olhão, na sabão do solo Na chama sagrada, sobrando os segredos da renovação Com a terça de ouro, carinhou, carinhou E o alfante saía, o alfante mudia O ar, o que vazia, o sábio surgiu E a coragem é unida, então E lá vem elas, guerreiras, poderosas e apais Carregada de azia, nossa morada E nasceram E é bacana, o chão externeceu O companheiro, a barriga correu Com a mãe rainha, eu ofereço a minha vida O que? A mocidade é você E o chão externeceu O companheiro, o companheiro, o alfante mudou E o alfante mudou Com a mãe rainha, eu ofereço a minha vida A mocidade é você Com a mãe rainha, eu ofereço a minha vida E o ativeu Com a mãe rainha, eu ofereço a minha vida Da grandeza, da grandeza, de um milagre E a honra, da minha honra, da minha vida E a honra, da minha honra, da minha honra Entregue o danço de rebanja, da minha honra e de cá Ô boiá, Deus a tua honra A honra é o chão, é o sábio, sai da força de olhar Não por isso que eu há, ô boiá A coragem é melhor, o sábio é melhor É o sábio, sai da força de olhar Não por isso que eu há, ô novo amanhã A coragem é melhor, o sábio é melhor É mulher, o que que tem? É mulher, eita! Feita no poder da criação Das águas do solo, da chama sagrada Dobrando os segredos da inovação Com a bênção de ouro, clareou, clareou Vindo a bem de Jaira, o raiu, do tira São do raiu, que da criação A gente surgiu Estratura de amor e então sou Fica bem eu, Anji! Fica bem ela, guerreira Poderosas e amores Carregada de acervo E a capacidade, é pra escutir E é geral, vamos lá, geral de geral E a vaca não, o chão se venceu Os companheiros de novo O que é mais que vai morrer Vamos invadir a conferência da menina A vaca não, a vaca não, a vaca não E a vaca não, o chão se venceu O companheiros de novo A lágrima correu O que é mais que vai morrer O que é mais que vai morrer A vaca não, a vaca não, a vaca não A vaca não, a vaca não, o chão se venceu Vamos lá, vamos lá Ô louro, sou eu o criador do universo Seus olhos sofrem com o veneno Eu disse ao meu Senhor Ó meu Senhor Carro meu pai vai votar do meu pai Tanto da destruição O pai, o calor vai voar É que se torna a caminheta E de vai lá, ô E de vai lá, ô E da vaca não, e da vaca não 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 O cará não, e da vaca não E de vai lá, ô E da vaca não, e da vaca não Sobrando os segredos da renovação Com a bênção de Aruca, aliô, aliô E tua preguiçaria, tua eutologia Santuário que dá-se exagerar sutil Catura de harmonia, calçou E pra vermelas, guerreiras Poderosas e avais Carregada de agertos amorosos E agora eu vou te dar a vida Eu quero ouvir Eu vou lá, que que tem gelo Que abacantou, o chão encerveceu O povo aleveou, o povo aleveu Oh, mãe Maria, eu vereço na avenida Na boa cidade e emoção Hoje eu estou aí Que abacantou, o chão encerveceu O povo aleveou, o povo aleveu Oh, mãe Maria, eu vereço na avenida Na boa cidade e emoção A minha vida Oh, amor, o supremo de amor do universo Seus olhos sobem com o meu cheiro Oh, meu senhor Vamos lá O povo aleveu, o meu pai maior Tanto da destruição E o pai maior O povo aleveu, o povo aleveu O que que tem gelo Dar credenço Carregada de agressor Que diz aí Pela medida 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 Na purê do dia eu há Quando eu vou amanhã A coragem é me levar O saber de nadar Eu na tua boca Eu vou chorar Eu vou chorar Na purê do dia eu há Quando eu vou amanhã A coragem é me levar O saber de nadar É mulher É mulher Eu disse feita Feita no poder de aliançar Na saca do solo Da chama sagrada Sobrando os segredos Da renovação Com a mesa de ouro Cario, cario Lindo de pisadinha No raio do dia Santuário que da cinza Já surgiu Na purê do dia eu vou E a canção Que também é mais um dia Poderosa Se amai Carregada de externa Nossa morada E a purê do dia E a purê do dia De abacatão O chão estremeceu O companheiro O banheiro A coragem é morreu Papai, rainha Governo da avenida Na boa cidade É moção E a purê do dia E abacatão O chão estremeceu O companheiro A coragem é morreu Papai, rainha Governo da avenida Na boa cidade É moção Eu fiz a lourou O lourou Supremo criador do Inferno Meus olhos Meus olhos Eu fiz o meu senhor Oh, meu senhor Agu, meu pai maior Agu, meu pai maior Tanto a destruição Aê, o seu louco é igual É isso que eu quero A perfeita que está Milita, iaô Correia, ô Pela pedida Tira, ô A esperança Entregue o processo de emancha Mas a da política Contanha Peça do amor Papai, rainha O chão Que o seu salve Mais a força de loura Tanto o mesmo Que eu quero Correia A coragem é morreu A coragem é morreu A perfeita aí Peça do amor Papai, rainha O vento sobe Tais a força De olhar Tira, por exemplo De olhar O novo amanhã A coragem é melhor O salveu é de nanã É mulher É que tem? É mulher Eita Reina no poder E a salviação As águas do solo Da chama sagrada Sobrando os segredos Da renovação Com a bênção de ouro Carreio, carreio Tanto o vento saia Boa, meu pai maior Tanto o ar, o que tá cinza Já é sutil Certo é reunir Então sonhe Viva as venenas Viva as venenas Guerreiras Poderosas Cianais Carregada de agência Sabonada Carregada de agência Carregada de agência Carregada de agência Cianais Onde é que tem? Viá pra cantar O salve se mereceu O povo arreveou O povo arreveou O povo arreveou O povo arreveou Coloro do mundo Problema de amor do universo Seus olhos só tem confeder Eu te sabeço Oh, meu Senhor Ago o meu pai maior Ago o meu pai maior Canto da destruição Carregada de agência Oh, meu amor A iguana É Grigaouvertana A grandeza A grandeza Dutada E de tua Iaô Iaô E a oh A mergina Iaô A esperança Em pegado Justiça E Kundence Na canva Veriga Rodólla Deusa do amor Eu sou a dor Eu sou a dor Eu sou a dor Iaô Já por isso que eu há, ou não vou eu, a coragem é me levar Por saber, deixa aí, eu já doador Mamãe, ô chão, eu tô soltando, a força de olhar Já por isso que eu há, ou não vou eu, a coragem é me levar Por saber, se me enganar, é mulher, que que tem? É mulher, eu disse, eita, é cada um poder Eu já doação, nas águas do solo, da chama sagrada Sobrando os segredos da renovação Com a mesa de ouro, cario, cario E com o tempo salida, com o ar e o do dia Santuário que dá-se a Jesus, na altura tem a unir Então, se eu lá tem ela, lá tem ela Ereias, poderosas e avais E agora a escola, vamos lá E agora a escola, vamos lá E agora a escola, o chão encerveceu O companheiro, o companheiro, o ar e o do dia E agora a escola, o pai da igreja Se ofereço na bebida, amor, cidade, emoção E a vida, o louco, o louco, o louco Sobre o criador do universo soll e qual a escola, eu disse, eita meu senhor Oh meu senhor, meu pai maior Ando meu pai maior maior Canto na destruição Aí, osickingam por Pickering É que eu sou o que me lembra É que eu sou o que me lembra E me falha ovo E a ovo, e a ovo, e a menina E a ovo, e a dança Entregue-me-te a sua e a mancha E a da política O Goiá É a tua voz É a pai ou chupo É a força de goiá É o poder do que eu há A coragem é me jodá O sabendo é tirana Deusa do amor A manho chupo E a do sope traz a força de goiá A pureza virá O no acompanhante da coragem é me jodá O sabendo é tirana É a mulher É a mulher Reina do poder A criação Traz a voz do solo Da chama sagrada Sobrando os segredos da revolução Do a mesa de aro Carriou, carriou E a mensagem é Do a erudia Na glória o que da cinza Já é sutil Na glória se unir Então sou E fazei elas E as poderosas E a paz Carregada de anjei Vargas Sinta Minha Viataca O chão encebeceu, o corpo arrepiou O cara que vai morrer, o amor e o mar Eu sou perfeito da medida, a nossa idade é poção Eu disse a Lourou, ô Lourou Supremo, criador do universo Seus olhos, seus olhos, seus olhos Eu disse a meu Senhor, meu Pai maior A do meu Pai maior Canto com a destruição Pai, pôs na roupa e pôs É isso que eu tenho Na cadeira que eu tenho Menina é o outro Pela menina E a outra é essa E a grandeza se levanta Dessa politica O doiá É essa do amor Mamãe, o chiquinho Eu sou perfeito da força de Nourão Na pureza de Elá O novo homem A coragem de Nourão É essa do amor Mamãe, o chiquinho Eu sou perfeito da força de Nourão Na pureza de Elá O novo homem A coragem de Nourão É essa do amor Eu sou perfeito da força de Nourão Mas a porta do solo da chama sagrada Soprando os segredos da regulação O adeus, o violão O carinho O carinho O carinho O carinho E tua perdiçaria O Aê O Coutinho O Aê Viva O carinho O carinho E o carinho O carinho O carinho A dor O carinho O carinho E o carinho E o carinho O carinho É o carinho O carinhão Não é O carinho remote Para rir É isso Eu д Relervo Eu pedo Mãe, 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 Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe e o O chão estendeceu, o corpo é de ouro Cada que ficou eu, a mãe rainha A mocidade, a mocidade, a mocidade Podoru, o prêmio criador do universo Eu só me cortei, eu só me cortei Oh meu senhor, agora meu pai maior Agora meu pai maior, tanto café Eu só me cortei, eu só me cortei Eu só me cortei, eu só me cortei É preciso acreditar, eu só me cortei Mas que nem doi a roupa E a roupa é a menina E a roupa é esperança Entregue um certo de relanja Para a política Oh goia, é a palavra do amor Agora que o chão estende o salão É a força de hoje É o poder de amar Oh goia, é a coragem É a coragem de amar Deus a tua voz Eu só me cortei Eu só me cortei É a coragem de amar É a coragem de amar É a coragem de amar Eu só me cortei Eu só me cortei Eu só me cortei É a coragem de amar É a coragem de amar Eu só me cortei Eu só me cortei E ela cantou, o chão estereceu, o corpo arrepiou, a lágrima correu O que? A mocidade é uma cidade, o chão estereceu, o corpo arrepiou, a lágrima correu O que? A mocidade é uma cidade e a mocidade A goleza de amor, o sangue do cabelo e o ca Vai e, o sabor vai e com a É preciso a vida, a minha mulher é a vida Que nem vai dar ovo, e a ovo é a menina E a ovo é a cansa, e traga no chão de revancha É uma política, oh doia, é uma do amor Com Manhoドン, eu estou sabendo mais A goleza de amor, o sangue do cabelo e o ca É a cansa, e traga no chão de revancha Com Manhoheart, a coragem me على A goleza de amor, a loja do cabelo e o ca Eu souber o amor Com Manho stuffed no cabelo e o ca Com Manhoheart, o sangue do cabelo e o ca Minha mulher é a cansa, e traga no chão de revancha Da criação, da cor do solo Da chama sagrada Soprando os segredos da renovação Com a deusa de ouro, valiou, valiou Vindo a frente de salia, com o aneiro do dia Cantuário de vacina, já ressuscitou Sartureza e almonia, então sou eu E o desenho, a terra é mais Guerreira, poderosa Carregada de axé E essa é uma cidade, eu quero ouvir geral E agora, vamos lá, eu quero ouvir geral E ela pensou, o chão encerveceu O companheiro de ouro, uma mágrima correu Mamãe Bahia, eu venho de uma pedida A mocidade e a emoção E ela pensou, o chão encerveceu O companheiro de ouro, uma mágrima correu Mamãe Bahia, eu venho de uma pedida A mocidade e a emoção Eu fiz o seu Doru Vamos lá! Ô Doru, o meu criador do universo Seu salto, o salto é meu Eu fiz o meu Senhor Oh meu Senhor O meu pai vai votar O meu pai vai votar Isso aí! Canto um café Des moire do mares Do ar ned O amor, vai votar É principalmente Só grande a gente Jucar E vinha da eaô E aô Dela e a микirna E aô O cara é a marca Me entregar O стрESP a evelha E mát ли Ela canueca Deus da doa Deus do oz Napaño, e juro Ana saiba Sal 서que entre nós amor", a jovem de aubara Deus da roinche alleen sữa analatéis oce não é nida dia Com o salão da enganada É mulher Bebendo o poder doção Nas árvores do solo E as chamas a casa Comprando os segredos da renovação Corrador sobre a luz Parando com o maricão Que tu não tem que saliar Com a ele unidade Claro que vai ser O AYS vai cantar Mas quem tá junto da música E eu naso em elas, em elas, poderosas de minha paz Carregada de axé, nossa morada, em paz, bela E a bacana, o chão estraveceu, o copo arrepiou, a magra correu Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia E a bacana, o chão estraveceu, o copo arrepiou, a magra correu Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Coloru, Coloru, supremo de amor do universo Eu sou 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 eu Oh, Deus, Senhor, meu Pai, ó, abodeu, a magra correu Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Com a mãe rainha, com o velho ajuda a bebida, a mocidade é o seu guia Obrigado.